Olá malta, bem hoje vou-vos dar a dica como ver o limite dos vossos pneus, ative um subscritor que me mandou várias mensagens para eu fazer este vídeo, eu vou fazer este vídeo, está aqui a passar um vizinho meu, eu vou-vos dar a dica, ok, vocês vão olhar para o vosso pneu e eu vou-vos mostrar, ok, então vá, é fácil, hein, deixem-me aqui baixar, causas artroses, aqui está eles, pronto, vocês vão ver aqui no vosso pneu, neste rasgo que tem aqui, a gente chama-lhe o piso dele ou o rasgo, chamem o que vocês quiserem, não importa, bem, vão olhar para o vosso pneu, ok, e vão reparar que no meio destes trazes que tem aí no vosso pneu, vão encontrar umas bolinhas que está ali, estou a ver, vou para cima ao telemóvel, a ver se o foca, estou a vê-las ali, pronto, quando, oi, quando, está um gato, é o meu gato, quando o pneu chegar ali àquele traço, é sinal que vocês têm que trocar o vosso pneu, ok, pronto, há casos que o pneu gasta mais aqui e aqui do que no meio, então, o que é que está a acontecer, quando gasta aqui ou aqui, é, vocês têm um problema aqui no triângulo, suspensão, ou o carro pode estar mal alinhado, está bem, tem aqui alinhado, mas neste caso, quando tiver muito gasto de um lado ou do outro, vocês têm que trocar o vosso pneu, porque já não vai gastar no meio, está bem, e vão tentar resolver, vão ter que ir a uma oficina, para ver o que é que se passa aqui na direção, porque podem ter alguma folga, ou o âmbito está estragado, mas em princípio é a direção desalinhada, ou folga nos triângulos, volta disso, pronto, ok, pronto, fica a dica, já sabem, quando chegar ali àquele traço, o pneu está no limite, tem que trocar de pneu, ele não vai mais travar, nem vai, o gripe foi, fica deep sleek, ok, pronto, fica a dica, espero que se safem, subscrevam o canal, um grande abraço, e portem-se bem. Tchau, tchau, tchau.